Bom dia, hoje estamos no quinto dia aqui em Nova York e hoje vai ser oficialmente o dia de compras, ou seja, iremos a valência E acabamos de passar aqui no Dunkin Donuts para tomar café da manhã, peguei um cappuccino e um hambúrguer com ovo, e um hambúrguer com ovo cake Ficamos aqui de entrar na TJ Maxx, é tipo uma Target, sabe? Tem várias coisas também Então pra vocês terem uma noção, gente, eu mal cheguei, e olha o que eu achei Aqui, a Paris, né? Por 10 dólares, gente, 10 dólares, venham aqui, tá? Venham Olha só Go Take it off Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Oi amigos, estamos agora do ônibus indo para o Jersey Gardens, que é o outilete, tem dois Outilete, tem mais, só que a gente conheceu dois, que são os mais conhecidos, que é o Jersey Gardens, que é o que a gente tem agora, e o Woodbury, só que o Woodbury é com marcas muito mais caras, ULT, Balenciaga, essas coisas, então acredito que o preço que não tem vai ser mais barato assim E então a gente decidiu ir no Jersey Gardens, porque além de terem marcas mais populares, como a H&M, o Nico, o Ford, o Woodbury, essas coisas, a gente não paga taxa, então realmente acaba sendo mais barato E pra gente pegar o ônibus, a gente foi pro terminal de ônibus, Port Authority, e foram 14 dólares de de volta, e tipo, tem vários dólares, então só precisa ficar presa em um horário só E quando eu chegar lá, eu mostro tudo pra vocês, pra ver se realmente, se vocês valem a pena, se é realmente tudo mais barato, ou se não E lá tem o Sephora, finalmente eu vou no Sephora, a gente vai fazer minhas maquiagens, meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado. Obrigado. Bom, a parte de maquiagem eu acho bem bagunçada e tem algumas coisas mexidas, tipo, dentro do negócio da Uber Decay, que tá toda aberta já, toda cutucada, então assim, provavelmente tá bem mais barato, mas não sei, não sei, dependendo do preço vale a pena. Ó, tem umas coisinhas de casa, esses daqui eu achei bem bonitinhos, ó, da escritório e tal, tá meio fofo. Esse negócio aqui, esse tá R$12,99, ó, uma canequinha bonitinha, bem bonitinha, olha, eu adorei esse aqui, isso aqui. Sem, né, o melhor pai do mundo, no caso, mas achei bem bonita. Vamos às considerações. Eu não achei a maior coisa nada demais em relação a maquiagem, essas coisas, porque as maquiagens estão todas abertas, todas cutucadas, então não achei interessante. Mas se você quiser comprar coisa, enfeitar a casa, vela, até roupa, é bem interessante, tem umas coisas bem legais e bastante opção. Aí a gente parou aqui agora na Praça de Alimentação pra comer, eu pedi um sanduíche de tomate com queijo. E eu peguei essa bebida aqui, que diz que é da Starbucks, né, se é o mesmo gosto, então não sei. Vou ver pra descobrir. Tá bom pra ser muito bom. Oi, querida. Tudo bom? Olha o que eu quero. É esse aqui que eu quero. É esse aqui que eu quero. Olha as novas paletas. Que negócio com as prentas. Hihi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora e ver. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não sei, é muito mais barato É Aqui tem muita promoção 50% off Gente, eu comprei várias roupas E deu 74 dólares E eu comprei, acho que umas 6 peças Várias coisas com metade do preço É assim que a gente gosta Agora a gente tá procurando minha irmã Porque ela desapareceu A sala já é muito grande Meu Deus Testeja aqui o Tarte Gente, aconteceu tanta coisa pra chegar aqui Ficam, tô entendendo E aí E aí E aí E aí Obrigado.